Boa tarde a todos. O CEDEM dá início ao evento intitulado Memórias Silenciadas das Lutas Operárias e Sociais pós-1964, projeto desenvolvido a partir do final de 2023. A iniciativa consistiu na coleta de depoimentos do historiador Vitor Leonard e do sindicalista Paulo Skromov. O propósito foi o resgate e a preservação de história dessas lideranças que contribuíram, muitas vezes, na clandestinidade para o fim do regime militar e o avanço da redemocratização. Os materiais resultantes das entrevistas, devidamente editados pelo CEDEM e com prévio acordo dos depoentes, serão incorporados ao acervo e, posteriormente, disponibilizados para pesquisas. Então, essas entrevistas já estão feitas e estão feitas por todos os componentes da mesa, excluindo o senhor Paulo, é claro, ele é o entrevistado. É a Melina que está aqui também nos acompanhando. Então, na íntegra, são entrevistas pequenas, umas de quatro a oito horas cada uma. Então, esse material riquíssimo vai estar todo disponibilizado no site do CEDEM. Chamamos com muita honra ou apresentamos com muita honra para compor a mesa Paulo Skromov, que falará da sua experiência sindical a partir da década de 1970 sobre, como já disse, sua experiência sindical, ou seja, sobre sua vida. Estão aqui comigo também, compondo a mesa, o historiador Dainis, desculpa, Carepovias, para quem a ditadura implantada pelo golpe de Estado de 1964 mergulhou o Brasil em um dos mais violentos períodos de toda a sua história e do qual, em alguns aspectos, ainda hoje, padecemos dos seus efeitos. Em um destes, em particular, o das violações dos direitos humanos, talvez tenha sido aquele em que as sequelas foram as que, até hoje, tenhamos ficado mais longe de zerar o déficit legado pela ditadura. E também o professor Francisco Futh, que faz menção ao presente contínuo de desigualdade no Brasil. Nas suas palavras, A lembrança dos 50 anos de maio de 68, trouxe muitas iniciativas e convites. A síntese dessas intervenções está na imagem de uma geração que tanto amava a Revolução e que se viu, afinal, premida entre os sonhos de 68 e os pesadelos de 2018. Mas, de novo, a luta se renova. As vozes passadas das e dos protagonistas do livro Nem Pátria, Nem Patrão, ecoam aqui e agora. E os novos manifestantes pedem passagem por espaços que normalmente os excluíram. A sua pauta é tão repleta de itens quanto é a desigualdade no mundo e em nosso país, em sua permanência e profundidade. Sem transformar radicalmente esse quadro, nada de democracia que possa ser digna do nome. Hoje o CD, então, convoca aqui, nessa mesa, convoca com todas as aspas, mas que a gente querendo mesmo que estejam aqui, esses três cúmplices na militância política, na luta pela solução da questão social e na paixão militante. Paulo Skromov começou cedo essa empreitada, lançando os luzes às suas memórias. Em seguida, seu legado será contado ou debatido pelas matizes dos pesquisadores Francisco Futh-Hardmann e Dain Skaripovs. A sua atualidade vibra do começo até o fim ou do fim até o começo. Eu peço licença e vou trocar de lugar com a Melina. A Melina, em seguida, das falas, vai mediar e passar as palavras, não é? Primeiro para o senhor Paulo, é claro, porque eu quero assistir de frente para esse debate. Dá licença, dá licença, bom debate, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Bom, estamos aqui para ouvir a nossa estrela, Paulo Skromov. Estamos ansiosos. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras. Eu estou falando assim porque eu estou reconhecendo metade da plateia aqui, que já protagonizaram comigo. Alguns protagonizam, porque também não parei. Estou meio aposentado, envelhecido, meio internético demais para toda essa trajetória que a gente vai se referir rapidamente aqui. E vem a calear o projeto Memórias Silenciadas, porque realmente há que romper algum silêncio. A memória operária tem muitas lacunas. O operário é quase ágrafo. É como se a classe oprimida, explorada, vivesse na pré-história, antes da escrita. Ele não tem o ócio criador, não tem a sua disposição e vive em condições brutais. E, evidente, há lideranças que acabam se elevando. Nós estamos falando aqui de uma história que tem hoje parte dela, o presidente da República, que acaba de falar na sessão de abertura nos 80 anos da ONU, ontem. falar o mundo e falar coisas pertinentes no momento grave que a humanidade está passando, que pronuncia a iminência de uma terceira guerra mundial. Acho que ninguém tem dúvida. E pior do que isso, é a destruição da biosfera única que nos abriga e que permite a vida humana. Então, cada companheiro chegando, precioso. Estar na Praça da Sé, obrigado por isso, já é uma lembrança. Já é histórico. Só estar na Praça da Sé é parte da história. Falando sobre o movimento operário, é mais ainda. Aqui nós tínhamos o edifício separando a Clóvis, Bevilaco e a Praça da Sé. Um edifício histórico. Como é que chamava? Palacete Santa Helena. Nós ainda pegamos. Ele foi detonado depois que nós fizemos as lutas, o maio de 68, etc. E foi aqui, falando em maio de 68, foi a minha lembrança mais forte daquilo, que foi quase que o início daquilo que aconteceria é dez anos depois. Se não fosse a luta armada, eu posso falar agora, porque eu falava na época. Se vocês pegarem o texto da Organização Comunista, 1º de Maio, escrito por mim, claro, emendado por outros companheiros do 1º de Maio, está aqui o Oliver, que foi meu companheiro, não era do 1º de Maio, não era trotskista, mas foi meu companheiro de oposição sindical bancária, participação ativa, foi companheiro dos núcleos de base, que a oposição, o sindicalismo que nós aprendemos a fazer tem muito a ver, viu, Oliver, com o MIA, com o Movimento Intersindical Anti-Arrocho, que nós criamos em 67, com o Zé Ibraim, com o Enio Seabra, com tantos lutadores daquela época, e que marcaram, porque tinha características, sindicalismo profundamente democrático, plural, e construído, e assentado, e alicerçado pela base. Então, vou falar dessas duas dimensões. Romper um pouco da memória silenciada do sindicato. Eu tenho uma dimensão, o meu instrumento para participar da política sempre foi o sindicato. No momento em que eu fiquei quase que alijado, porque o sindicato dos couros, o sindicato dos sapateiros, hoje, unificado, paulistano, grande paulistano, com algum pedaço do interior também, temos base em algumas cidades do interior, esse sindicato está praticamente ele próprio licenciado. Houve uma desindustrialização brutal no país, que foi decretada como política de governo, a desindustrialização, a introdução efetiva do Brasil numa política oficialmente neoliberal, foi decretada no dia 7 de setembro de 1994. deram um golpe de misericórdia em todo um setor grande, representativo, que existia há décadas, e, em certos aspectos, até mais de 100 anos, no caso da indústria do couro, nesse país. De 46 mil trabalhadores, que nós já éramos, quando conquistamos o sindicato dos sapateiros, em setembro de 1990, aqui o Guedes encabeçou a chapa, chapa 2, do movimento Pé de Ferro, movimento cutista, cutista pela base ainda, foi uma das últimas vitórias, foi uma das últimas lutas para tirar pelegos dos sindicatos, porque a CUT abdicou depois, não faz mais guerra ao peleguismo, desde então. Eu queria registrar, então, nesses primeiros dez minutos, isso. Tem uma dimensão sindical, porque o sindicato sempre foi o meu, a minha via de participação na política para lutar, para preparar, sobretudo, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, uma coisa fundamental, é que o movimento histórico, ele ondula, ele rebaixa e levanta, no que se refere às possibilidades de conferir se Marx tinha razão, ou não, ao dizer que a única classe transformadora da sociedade é o proletariado, e que essas transformações ocorrem em momentos revolucionários, em situações revolucionárias, e que nós não vivemos situações revolucionárias com frequência, que são coisas raras, que dependem da relação de forças, da maneira como estão se sentindo confiantes, mais ou menos confiantes, às classes antagônicas da sociedade capitalista. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso. Há um problema sério, quando eu vejo o debate entre a esquerda hoje, que é a confusão entre tática e estratégia, a confusão de organizar e de pensar o mundo apenas no momento e na conjuntura que a gente está passando, e aí necessariamente é o pensamento tático, mas e o desarmamento dos partidos que nós criamos, naquela última primavera política, que começou no 12 de maio de 1978, com a greve da Scania e a da fábrica de vidro, que tem bem em frente à Scania, ao Itam, e que deu origem a um tsunami, a um avalanche de lutas operárias, que foi isso que permitiu que a gente derrubasse a ditadura, que conquistasse uma constituição razoavelmente avançada para a história desse país nascido como o país da escravidão, que antes de... que na Idade Moderna tinha sido reintrodutor da escravidão em larga escala, o Brasil é isso que nós somos, e, de repente, nós estávamos naquele período chamando a atenção da humanidade. o Papa que assumiu após a morte daquele Papa João Paulo I, que era filho de um comunista italiano e que tinha durado um mês de papado, é um restaurador do capitalismo no seu próprio país, é um que, na juventude, havia militado nas fileiras do nazismo polonês. a Polônia é um país tensionado pela cultura germânica. Não havia apenas um fascismo polonês, mas havia um fascismo polonês submisso ao fascismo alemão. Então, esses dois papos, o Wojtyla e o seguinte, o Hatzinger, são ex-militantes fascistas nos seus países. E, nesse momento, é que o Brasil chama atenção, o movimento operário do Brasil chama atenção. Nesse momento em que acontece essa primavera fecunda que nos trouxe o PT. E aqui eu quero lembrar a definição boa que depois o historiador britânico, falei dele, como é que chama? Eric Hobsbawm, que veio aqui ao Brasil duas vezes para conhecer o Lula, para falar com o Lula, etc., e dizer o Brasil é um país que eu me sinto mais em casa porque tem um partido operário nos moldes do século XIX. É verdade. Quando o Mário Pedrosa instigou o Lula e nós todos naquela carta aberta a um líder operário, que ele foi levar para nós, lá no Congresso, no 4º Congresso da CNTI, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, no Rio de Janeiro, ele com o Plínio Melo, deputado da Constituinte de 1934, deputado classista da Constituinte de 1934, a que introduziu o voto da mulher, não exerceu só em 1946, mas introduziu em 1934 o direito ao voto da mulher no Brasil. quando eles foram levar uma carta para o Lula, o Lula já tinha partido, mas eles me contaram o conteúdo da carta. E, na carta, o Mário Pedrosa conclamava o Lula e dizia, em 1870, por aí, na Alemanha, quando o proletariado alemão andava em Andrájus, como o proletariado brasileiro é hoje, um líder metalúrgico chamado Auguste Bebel levantou a proposta de criar um partido operário amplo de massas, poderoso, capaz de disputar com a burguesia, democraticamente, criar uma bancada parlamentar e disputar uma alternativa de poder com a burguesia. Mário Pedrosa cita isso e diz que saúda essa vanguarda que tinha se revelado no congresso da CNTI como oposição ao peleguismo oficial dominante. E Mário daí cria um laço com os sindicalistas, com o pequeno grupo de sindicalistas que tocam a proposta do PT, um laço que faz ser o primeiro filiado, o filiado número um na fundação oficial do partido que nós fizemos lá no pátio do Colégio Sion no dia 10 de fevereiro de 1980. Mas Mário conviveu conosco. Eu tinha sido expulso da OSI em abril, no dia praticamente que estava acabando o AI-5. O AI-5 tinha data para acabar, acabou em maio de 1978, a vigência, só que eles já tinham perdido a força de exercer as arbitrariedades que o AI-5 autorizava. Se ele não acabasse ali oficialmente, ele seria desmoralizado ainda mais. E a classe operária se levantou. E a classe operária se levantou criativamente. Quando eles esmagaram a greve do Lula, a primeira greve geral que o ABC fez, o metalúrgico do ABC, porque São Paulo já tinha feito. Quando morreu o santo, aliás, a greve estava caindo pelas tabelas, e a ditadura foi e assassinou a polícia estadual e assassinou um dos líderes da oposição metalúrgica, Santo Dias, na porta de uma fábrica Silvânia. E, no dia seguinte, a greve que estava, porque era a primeira greve de categoria depois de tanto tempo, aliás, São Paulo não tinha feito, em 1968, quem fez foi Osasco, quem fez foi Belo Horizonte com Tange, metalúrgico, fez greve de fábrica, mas não fez greve geral, era a primeira greve geral desde 63, vamos falar a verdade, dos metalúrgicos. Quando estava mal, a greve mataram o santo e a greve recendeu. E eles tiveram que assinar um acordo com alguma vitória, com alguma vitória, já não um acordo como o de 79 do Lula. Para compensar a derrota sindical, estou encerrando, daquele, da primeira campanha salarial com greve que o companheiro Lula puxou, ele estava derrotado, ele estava voltando ao trabalho e teve que falar com os operários, não pôs a proposta em votação, a proposta patronal, porque não tinha novidade nenhuma, era a mesma proposta de antes do início da greve, era do dia 6 de março. Ele foi fazer a assembleia no meio de maio para pedir aos metalúrgicos, eu estava lá no campo de futebol da Videoclides, era dramático, ele pedindo o voto em confiança e os trabalhadores não queriam, queriam continuar a greve e ele pede para dar um passo atrás, prometendo dar dois passos para frente depois, mas isso é uma operação terrível, um desgaste enorme. E, companheiros, qual foi a resposta que nós demos? Se nós estamos sofrendo uma derrota eleitoral, vamos usar esse primeiro de maio de 79 com mais de 100 mil trabalhadores, a imprensa nossa falava em 150 mil trabalhadores naquele primeiro de maio de Videoclides, nosso sindicato que sem poder levou 20 ônibus, 20 ônibus de operários, fora os trabalhadores nossos que são, porque lá é base territorial nossa também, lá tem fábrica da premissa, tinha a fábrica da premissa, duas, a viagem, a premissa, aliás, duas a premissa, mais a viagem, mais a Anchieta, mais outras fábricas ali de Adema, etc., que iam a pé para o Videoclides, nós levamos mais 20 ônibus, entramos com a fanfarra com o Ataíde, o mestre Ataíde com a batucada, entramos no Videoclides e nós havíamos feito um acordo com o Magri, porque ele descobriu que nós íamos lançar a carta de princípio do PT naquele dia e falou, não, vamos fazer um acordo, não se fala em partido, tem que ser unitário, primeiro de maio unitário, nada de partido, a gente falou, tudo bem, nada de partido, nós não falamos do PT, vocês estão propondo isso porque vocês sabem que nós íamos lançar a carta de princípio do PT, concordo, tem que ser unitário, está chamando para unidade, não pode responder de outra maneira, vamos fazer a unidade, mas vocês também não podem falar, trazer recadinho nenhum do Luiz Guimarães, presidente do MDB, se falar que o Luiz Carlos Prestes mandou o recado, nós vamos tolerar, mas o MDB, por favor, aí o que acontece, o Tito Costa pega e faz o discurso de abertura do primeiro de maio, o Lula passa a palavra para ele e ele lê um bilhete do presidente nacional do MDB, o Luiz Guimarães, falando do primeiro de maio, saudando os trabalhadores, falando que o caminho é a oposição, a ditadura, não sei o que e tal, que o MDB é a encarnação dessa aspiração. Quando ele falou isso, eu estava inscrito para falar, na hora que eu, antes meu de eu falar, um companheiro do Senau, porque eu nunca conheci, nunca vi mais gordo, nem depois, nem antes, ele dá um viva ao PT. Ele mesmo reagiu, você vê, a provocação foi tão forte que um cara que a gente não esperava a usada palavra dá um viva ao PT. E a plateia responde. E nós tínhamos combinado, nós tínhamos escondido as nossas faixas ao PT. Era a primeira vez que apareceu alguma coisa do PT em público para cumprir o compromisso que nós tínhamos feito com o Magre. o imexível, lembra? Aí, de repente, o Ulisses Guimarães quebrou, o Tito Costa quebrou o acordo. Aí eu chego e falo, faço o meu discurso contra a ditadura, contra o Arrocho, pelas liberdades, pela democracia. E, nesse momento, companheiros, nós estamos lançando o primeiro documento político que mostra o que é o PT, o que pretende o PT, e viva o PT. quando eu falei isso, as faixas levantaram, a gente já tinha quebrado, eles tinham quebrado o acordo e o PT apareceu. Então, tem aquela foto magnífica que saiu no jornal em tempo, logo depois. Então, é disso que a gente queria falar. E daí, eu fui, de fato, não havia esse cargo, eu fui o primeiro presidente nacional desse movimento pelo PT. Não é o presidente do PT oficial, não, não é, não havia função, nós éramos 11 dirigentes, não é, éramos 10 sindicalistas e um deputado, o Edson Cair, do Rio de Janeiro, o único, e era petista, aderido até então. E, é, eu era o condutor. Eu brinquei com o Lula, o Lula saiu e deu, porque nós lançamos a carta de princípio no dia 1º de maio, ele não gostou, não é, bronquiou, falou, não, eu concordei, eu aprovei a carta, mas eu não aprovei essa oportunidade desse lançamento, porque o Lula estava pressionadíssimo, ele precisava do apoio da democracia cristã, do apoio de Tito Costa, do apoio do Plínio, do apoio do Bicudo, do apoio do Papa, ele precisava do apoio dos bispos para enfrentar a ditadura, ele tinha sido escolhido como alvo, ele tinha sofrido uma derrota sindical na sua primeira greve geral. tem que entender isso, as pressões não vinham sobre mim, vinham sobre a principal liderança sindical, o meu sindicato na época tinha 12 mil trabalhadores, era só o couro, nem as bolsas e material de segurança nós havíamos organizado direito, nós estávamos começando, passava para 21 mil trabalhadores com esses dois setores. O Lula sozinho tinha 110 mil trabalhadores na base, São Paulo tinha 400 mil, por aí, São Paulo tinha uma base absurdamente grande. Então, é isso que eu queria dizer para os companheiros e o silêncio que nós queremos retirar exatamente sobre os sindicatos, tem muito silêncio sobre isso e sobre esse período que se chama, em que o PT não se chama PT, chama-se Movimento pelo PT. É isso. Queria agradecer ao Paulo, tenho muitas perguntas, na entrevista mesmo, nós temos muitos fatos, aspectos, também da fundação do PT que a gente gostaria de abordar, aprofundar, mas vou deixar para a hora, para abrir a palavra para as perguntas e para os comentários. Agora, peço, então, para o professor Dainis para dar início a sua fala, logo em seguida o professor Furti, e aí a gente prossegue comentando e fazendo as perguntas. para não perder, não ficar enfileirando, saudações, camaradas. Eu estou aqui como uma figura que tem o seu nome associado a um tipo de historiografia que, na verdade, tem preocupação em resgatar ideias que são consideradas, vamos assim, minoritárias, mas que são ideias, e, portanto, essas ideias merecem ser ouvidas e respeitadas. essa história que é chamada de, simplificando o nome ou o apelido, chama-se história de trotskismo, ela, durante um bom tempo, ela era considerada como uma história, uma curiosidade ou uma coisa desnecessária. é possível encontrar textos de historiadores renomados dizendo que não valia a pena desperdiçar o tempo com trotskismo porque eles eram numericamente menores, então, isso não interessava estudar essa gente. Obviamente, e aí reitero a coisa, de que isso, enfim, são histórias que merecem ser conhecidas e compreendidas e essas ideias serem também do mesmo modo ouvidas e compreendidas. E o Scromov, para mim, eu conheci ele hoje pessoalmente, nunca tinha... O Scromov, eu conheço ele, havia, durante uns anos para cá, eu sou, como o Scromov, um cara de cabelo branco, então, eu tenho o Facebook, não tem essas coisas de... As minhas redes antissociais só ficam no Facebook, aquelas outras que só falam palavrão, nem... Eu nem sei como é que mexe nisso. E, eu vi, voltei a ver, encontrar o Scromov, e porque ele faz uma coisa interessante no Facebook, que é, bom, colocar para os seus companheiros de Facebook a sua trajetória, as suas lutas. Então, está cheio de fotos ali, depoimentos, ele faz uns depoimentos longos, assim, uns hipertextos, assim, que ele conta episódios e que eu espero que resultem em um belo e fantástico livro de memórias. E essa, essa foi a retomada do meu contato com ele. Ele, para mim, quando eu comecei a militar, que eu entrei na Organização Socialista Internacionalista, isso foi em 1980, eu sempre, desde sempre, eu tive interesse também na história dos grupos trotskistas. E meus camaradas, aos quais eu estava me engajando na luta deles, não falavam muito bem dos Cromove, porque tinham tido uma cisão, não sei o quê, enfim, não tinha muita, não tinha umas histórias muito, vamos dizer assim, muito nobres. mas eram, assim, eu compreendi aquilo, obviamente, como eu sempre, isso eu aprendi rápido, quando você tem no âmbito das organizações socialistas, comunistas, as cisões, elas são sempre uma coisa muito dura, e as pessoas ficam muito ressentidas com isso, então, às vezes, acabam exagerando nos seus comentários, nas suas apreciações, e, obviamente, a gente percebe que, com o tempo, a gente consegue entender melhor certas coisas, perceber algumas nuances que foram, não foram observadas naquele momento, foram deixadas de lado, em favor de outras, e tudo mais. Bom, mas, enfim, essa é a coisa, esse é o trabalho do historiador, de deixar o tempo e o seu tempo falar, não o tempo de hoje, mas aquele tempo lá, aquele tempo lá que tem que falar, não é agora com Marçal e companhia, não é isso, não é esse o tipo de coisas que a gente precisa levar em consideração para pensar a coisa, o fenômeno histórico. E aqui, eu estou, enfim, ao lado dele, com muita honra para mim, e a minha expectativa é que esta nossa reunião seja um passo concreto, sobretudo no sentido de fazer com que a gente consiga comover o Scromove a redigir as suas memórias de 500, 600 páginas, eu acho, pela amostra grátis que ele deixa no Facebook, pelo menos é uma coisa que acho que vai por aí, e a gente possa aproveitar isto da melhor forma possível. E, para mim, eu vou deixar aqui já de antemão engatada uma pergunta a ele, para que ele pudesse, nos pudesse comentar como se dá a sua passagem, ele me contou isso agora, quando a gente estava, antes de vir para cá, que ele vivia em Ribeirão Preto e lá ele tinha, ele era, não sei se era militante ou tinha proximidade com o Partido Comunista. E ele vai ter contato com, enfim, as ideias trotskistas aqui em São Paulo, em Utinga, onde ele morava na ocasião, na segunda metade dos anos 60. Então, eu gostaria que ele contasse essa passagem desse momento aqui. E a segunda coisa é que ele gostaria também que ele pudesse detalhar um pouco mais a participação do Mário Pedrosa no processo de fundação e criação do PT. É isso. Muito obrigado. Professor Fucci. Muito boa tarde. De início, eu queria agradecer pelo evento, pela oportunidade, especialmente ao CEDEM, na pessoa da presadíssima e queridíssima professora Maria Ribeiro do Vale, pela brilhante historiógrafa, historiadora Melina de Souza. a oportunidade para a gente fazer esse trabalho, esse projeto. Na verdade, é um projeto de pesquisa documental a partir do privilégio que nós temos de ter ainda como nossos contemporâneos tanto a figura do Paulo Skromoff, que dispensa apresentações. Vejo que, nesta sala cheia, o que também é muito legal a gente conseguir ter essa sala cheia. Muitos e muitos aqui são antigas companheiras e companheiros do Skromoff, conhecem bastante, então, o seu passado, o seu legado e a sua trajetória de lutas. E, além do Paulo Skromoff, a outra figura que, lamentavelmente, não pôde estar aqui conosco por razões de saúde, do meu queridíssimo amigo, professor, historiador, que trabalhou boa parte da sua trajetória na Universidade de Brasília, o professor Vitor Leonard, que também foi um exilado da ditadura militar e que também conserva uma memória tanto documental quanto pessoal, assim, das mais ricas sobre todos esses anos, sobre todo esse processo. Então, eu queria parabenizar o Centro de Documentação e Memória da Unesp, que já mais esta vez se reafirma e se firma como um centro voltado para a memória das lutas sociais, sindicais, contemporâneas. Então, isso é muito importante. Eu acredito que este momento também, não se pode negar, ele já é fruto das mudanças sensíveis que nós temos tido na política brasileira, nesse passado recente que viveu o desgoverno de um bando de meliantes associados a uma milícia de natureza fascista e que, felizmente, foram derrotados em 2022 com muita dificuldade, com muito esforço, com muita luta. E eu acredito que é a possibilidade da gente voltar a se reunir, voltar a debater o nosso passado, aquele passado que mais nos interessa, que possibilitou e justifica, mais do que nunca, a presença desse projeto, que, como bem lembrou a professora Maria Ribeiro do Vale, começou no ano passado, foi feita uma longa entrevista com o historiador Vitor Leonardi, fora de São Paulo, ele também reside fora de São Paulo, e, no início desse ano, já em fevereiro, nós tivemos o privilégio, a possibilidade de visitar o Paulo Skromov, também no interior de São Paulo, e realizar já essa segunda parte da entrevista. Todos esses materiais estão sendo meticulosamente transcritos, certamente haverá adendos, é uma memória privilegiada desses dois companheiros, inesgotável, e, certamente, em um tempo muito breve, esse material vai estar à disposição de todas as pesquisadoras e pesquisadores do Brasil, ou mesmo internacionais, que queiram se debruçar sobre essa questão. Eu vou me fixar um pouco também em memórias minhas, eu sempre digo que eu sou da geração mais jovem, sou irmão mais novo da geração de 68, eu entrei na universidade exatamente no ano de 1971, lá na Universidade de Campinas, durante a ditadura militar de Médici. Então, era um momento em que você fazia um curso, qualquer curso que fosse. A universidade, como um todo, já era um alvo, mas, dentro da universidade, particularmente, a área de ciências humanas, evidentemente, estava sob a mira mesmo, direta, da repressão, e, então, foram anos inesquecíveis do ponto de vista de organizar minimamente que fosse algum tipo de resistência a essa soberba dos militares e a repressão da ditadura. E eu me vinculei, então, ao movimento que já foi citado aqui, esse movimento importantíssimo de sindicalistas, de trotskistas, que já existia no Brasil, mas que se viu revigorado a partir das lutas de resistência, exatamente a partir de meados, digamos assim, meados dos anos 70. Eu estava, já nesse momento, trabalhando no ensino médio, era professor do ensino médio, então, eu me vinculei a um movimento importante naquele momento, um movimento também de oposição sindical, como bem lembrou o Paulo Skromoff, que se tratava de combater o peleguismo em todas as frentes, o movimento pela união dos professores, cuja sigla era MUP, e aqui, por exemplo, em São Paulo, foi o movimento que conseguiu arrancar, desde 1964, a primeira assembleia da POSP, da associação tão importante, hoje é uma associação sindical, associação dos professores da rede pública do Estado de São Paulo. nós fizemos panfletagens, fizemos ações rápidas, que tinham que ser muito rápidas e muito cercadas de esquemas de segurança em vias públicas, por exemplo, na 7 de abril, não posso esquecer, quando nós defendemos, então, ali nas portas daquele momento da sede da POSP, a necessidade de se arrancar essa assembleia. Essa assembleia foi, felizmente, realizada a duras penas, o pelego de plantão não queria em absoluto, e foi uma assembleia também altamente bem sucedida do ponto de vista da presença, da compatibilidade, de tal maneira que não teve como voltar, quer dizer, primeiro, realizar a assembleia, em segundo lugar, realizar eleições, não havia eleição, eleição era uma palavra que não existia lá, eleições diretas, para a renovação da diretoria da POS, e, a partir daí, uma história bem sucedida de um sindicato que se revigorou a partir de eleições de dirigentes progressistas, comprometidos com as lutas do professorado da rede pública paulista. Então, é isso, é dentro dessa perspectiva, mas muito bem lembrada pelo Paulo Skromoff, quer dizer, o eixo principal dessa luta e dessa resistência, às vezes, isso é um pouco esquecido, existe um filme aí que fez um certo sucesso, tem algumas informações que são valiosas, mas é um filme defeituoso, é um filme que ficou pela metade. Segundo amigos que fizeram depoimentos para a direção do filme, é o filme A Liberdade e Luta, a baixa ditadura, é um filme preguiçoso. O movimento estudantil, claro que tem sua importância, mas o movimento estudantil sozinho não faz nada. O movimento estudantil, quando decidiu ir para as ruas, ele tinha por trás um movimento forte de operários, de trabalhadores, um movimento sindical fortíssimo, que aqui tem, certamente, várias das lideranças daquele momento estão aqui presentes nessa sala, que podia dar sustentação a esse início de resistência. Então, a resistência à ditadura militar, que levou, como bem lembrou o Paulo, até os seus estritores finais, já na metade dos anos 80, se deve, em grande parte, ao movimento operário, aos movimentos sindicais. Os estudantes entraram, sim, como parceiros dessa viagem, mas jamais eles próprios como protagonistas. É um pouco, é aquela coisa autocentrada. Nós, os estudantes da USP, resolvemos sair para a rua. Além, aliás, para começo de conversa, mesmo o movimento estudantil, esqueceram dos movimentos estudantis da UNB, dos movimentos do Rio de Janeiro, que eram mais difíceis, mais fracos, dos movimentos no Nordeste, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu também trabalhei durante vários anos, junto com o professor Vitor Leonardo, e assim sucessivamente. Então, é disso que se trata, e é isso mesmo, as memórias das lutas sociais, e particularmente das lutas operárias, ninguém menos do que António Gramsci, já nos lembrava, há muitos e muitos anos atrás, há muitas e muitas décadas atrás, há mais de um século atrás, que essas lutas são necessariamente descontínuas, fragmentárias, e que a memória delas é um desafio para os historiadores e para os militantes, para aqueles empenhados na luta, resgatá-las. Porque o Estado burguês, o Estado capitalista, quer, evidentemente, silenciar, a repressão quer silenciar, e a historiografia oficial faz de tudo para pagar. e hoje com uma mídia que é de fazer inveja realmente para qualquer dirigente fascista. Imaginem Adolf Hitler se tivesse à sua disposição essa mídia, essa mídia indecorosa que nós temos hoje aqui no Brasil. Não é isso? É isso. Então, é isso, a luta continua, a luta continua, eu acho que isso que está acontecendo aqui apenas nos alerta para a necessidade de estabelecer pontes, de estabelecer elos, ninguém é dono da verdade, nem os camaradas trotskistas, meu camarada Danis Caio de Póvis, ninguém é dono da verdade, vamos juntar as forças e vamos sim manter uma perspectiva de luta. Eu acho que o grande desafio do Brasil, o presidente Lula, corretíssimo nos seus discursos que fez agora, lá em Nova Iorque, na ONU, bem lembrados pelo Paulo Sklomoff, é isso mesmo, é a desigualdade, é a fome que continua sendo o grande desafio, vamos fazer força para lutar, para reverter esse quadro aqui no Brasil e fora do Brasil. Hoje, a luta social, a luta sindical, a luta operária, ela não é mais, nunca mais, uma luta nacional, nisso os trotskistas têm uma contribuição importante para os movimentos, porque sempre pensaram numa perspectiva internacionalista, porque hoje nós temos uma luta que é socioambiental, é uma luta contra a destruição do planeta, que esse capitalismo, que esse neoliberalismo, não é, estão pondo a perder tudo o que a gente está vendo aqui, inclusive no nosso querido e imenso Brasil. É isso, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós agradecemos a vocês, e é por isso que nós temos esperança que com essas memórias resgatadas e com a luta que se faz necessária, nós vamos sim continuar na perspectiva da reversão desse quadro. Muito obrigado. Queria agradecer aos dois professores, pesquisadores, é sempre um prazer ouvi-los, e para começar a responder as perguntas, Paulo, eu gostaria de começar com os questionamentos do professor Dainis, a respeito do, notei aqui, como se dá o seu contato com as ideias comunistas, e eu também tinha anotado essa pergunta, essa nossa curiosidade, até mesmo que o acervo pessoal do Mário Pedrosa está aqui, compõe os acervos do CEDEM, então a gente gostaria de saber mais dessa sua relação, como é que foi esse conhecimento, como se deu esse contato e essa relação próxima com o Mário Pedrosa e esse grupo na época. Companheiros, muito bom ouvir os companheiros, o Dainis, e o FUT. O FUT foi nosso militante, nós militamos juntos na OSI, nós ajudamos a fazer o MUP, está aqui a Florinda, que foi muito importante naquela vitória contra a Pelegada na PESP, como é que chamava a nossa presidenta, Eiko, Eiko Chiraua, Eiko. Só eu e a Eiko podíamos ser votada naquele célebre congresso que só eu e ela tínhamos os cinco anos. É verdade. Tinha umas exigências estatutárias absurdas. e aí eu queria que fosse a Eiko, tinha um deputado chamado Raul Schuinden, que era dono da PESP, e a gente fez uma reunião lá na OSI, no burô político da OSI, e os companheiros perguntaram, como é que eu organizo os professores estaduais da rede estadual? Eu já tinha uma experiência, meu tio tinha tentado, o meu doutor, desde os dez anos, eu fui criado por um tio, que era professor, e ele, uma vez, tentou tomar o CPP, o Centro Profissional Paulista. E o CPP era uma eleição indireta, você tinha que eleger conselheiros, depois os conselheiros é que elegiam a diretoria da entidade. E quando o CPP teve filiação? Isso é a PESP, a PESP. Não, não o CPP. Sim, o CPP também era mais difícil ainda, e aí nós tivemos que escolher a PESP, porque nem a PESP, nem CPP eram sindicais, se auto, inclusive, se arvoravam em entidades sindicais, e não cumpriam o papel sindical. E nós queríamos transformar uma dessas entidades em entidade sindical dos professores da rede estadual. E a opção foi de... A PESP é eleição direta, só que não estava havendo eleição, mas isso deixa para depois. Nós vamos ter tempo na entrevista de falar mais demoradamente sobre isso. Voltando às questões que o Dainis e a Melissa Melina colocaram. O Dainis fala, como é que foi esse contato com o trotskismo? Eu, quando vim, quando vim de Ribeirão, eu tinha trabalhado, eu desde os dez anos trabalho, desde os dez anos, porque aí, quando morreu minha mãe, meu tutor, irmão dela, dez anos mais jovem do que minha mãe, ele era um professor, tinha a mesma função da minha mãe, professor de primeiras letras, alfabetizador. E ele era moda na época, era ordem e progresso. Ele era meio de esquerda, era nacionalista. Foi ele que me mostrou a importância do brisolismo naquele golpe de agosto de 1961. ele ajudou a fazer a cadeia da legalidade lá em Ribeirão. Ele me chamou para tomar uma cerveja. Imagina, eu era um menino de 15 anos trabalhando numa fábrica ainda sem registro, porque só aos 16 anos eu podia registrar na época. A carteira de menor só se emitia depois dos 16 anos. Trabalhava numa fábrica de tintas, Ipiranga, que hoje ainda existe com outro nome, com outro dono. E trabalhei também na Ipiranga de Petróleo. E aí vim, fiz o concurso para o Banco do Estado, está aqui o companheiro que foi meu colega, aqui do mesmo concurso, de 64. De 64 nós fizemos um concurso, eu saí da Ipiranga de Petróleo, então eu saí da indústria e vim para trabalhar em banco aqui na capital. E entrei aqui na matriz do Banespa. E trabalhava no 11º no Departamento de Serviços Gerais aqui na Boa Vista, aqui vizinho, bem pertinho aqui do pátio do colégio. E eu vim morar em Santo André, num subúrbio de Santo André chamado Utinga, que tem uma estação ferroviária importante, que era a nossa principal condução para ir para o trabalho e voltar. E, de repente, na pensão que eu morava, um companheiro da Swift, um companheiro da pensão que trabalhava na Swift, no frigorífico, chegou com um boletim, respondendo a questão do Dane, chegou com um boletim e eu olhei assim e vi aquela foi, esse martelo e aquele quatro desenhado assim. E eu olhei e falei, poxa vida, frente a operária, é isso aí, o jornal do POR, P-O-R, do POR, está aqui um porista, um outro porista. E aí eu falei para o companheiro, onde foi que você arrumou esse jornal? Eu era do PCB, mas eu estava vindo a São Paulo e queria conhecer o Trotskismo. Minha mãe tinha me instigado um pouco, ela tinha essa atenção também. Mas já a criança, falando com o meu tio, brigando com o meu tio, criticando o PCB na frente do meu tio, que era ferroviário, que era ardoroso, estalinista. E eu me lembrei e falei, escuta, onde você conseguiu esse boletim? Não, estão distribuindo lá na Swift, lá na minha fábrica, na porta da minha fábrica. Mas faz tempo? Não, foi agora, faz cinco minutos que eu subi de lá até aqui. Aí eu desci correndo para ver se pegaram os panfletadores do POR. Olha, novembro de 65. E, quando eu estou chegando na laminação, antes de chegar na Swift, passava em frente a Laminação Nacional de Metais. Quem conhece o Tinga sabe do que eu estou falando. E eu passei em frente à laminação, eu vi que tinha dois tipos suspeitos vendendo um boletim. Eu falei, pode ser que eles saíram da Swift e estão aqui, porque a laminação é mais para baixo, já indo para a estação. Aí eu fui lá, cheguei, vi que era o mesmo boletim. Aí eu cheguei para eles, me dá um aí. comprei. Era o Fábio Munhoz e era o Cícero, que era mais conhecido como Ciro, da Baibai, negão, inteligentíssimo. Fazia discurso aqui na Praça da Sé sobre a questão afro. Se vestia como se fosse um orixá. E vinha aqui. Ele falava da Umbanda não como religião, como cultura, como tradição, como mítica. Mito, mito afro. E de uma maneira bonita, de uma maneira bonita que faz falta. E o Ciro e o Fábio, imagine, dois caras históricos do POR. O Fábio tinha sido o companheiro que levou o Paulo, o Paulinho, lá para fazer os sindicatos na Zona Sucareira e que voltou com o corpo do companheiro assassinado com 60 tiros. Como é que... O apelido dele? Jeremias. Jeremias. Camarada Jeremias, quer dizer, era o nome de guerra. Da Zona Leste. É. Da Zona Leste. Trouxe, nós enterramos lá em Ferraz, se não me engano. Mas quem trouxe o corpo, porque o Fábio estava militando na célula do Jeremias em Pernambuco, ele tinha sido mandado pelo POR, junto com o Uruguaio também, um militante uruguaio, e voltou com o corpo do companheiro para cá. 63, se não me engano. Polícia do Arraes, junto com os usineiros, assassinaram o Jeremias. E, veja, então o Fábio era um histórico. Eu não sabia ainda dessa história, mas eu passo a conhecer essa figura fantástica. Meu vizinho de nascimento, eu nasci em Pirescaba, ele nasceu em Santa Bárbara do Oeste. Um caipira a mais. E aí, companheiros, fiquei entusiasmado porque o Fábio falou, leia o boletim e depois nós vamos voltar aqui, até que dia você lê e a gente vai comentar, discutir com você, se você gostou, o que está errado, o que você viu. aí marquei com eles. Marquei na semana seguinte e eles vieram, de fato. Você viu a importância de um boletim na sua história. E aí, o que eu estranhei no boletim, companheiro Neto? Neto, que esse também distribuiu o Frente Operária. No boletim, o boletim estava assim. Na verdade, é um jornal, não é um jornal. É um jornal, um jornal. Mas, naquela época, era mimeógrafo, era um negócio trabalhoso. Lá estava escrito órgão do Partido Operário Revolucionário, entre parênteses, trotiquista. E tinha uma matéria falando do POPS. Sabe o que é POPS? Partido Operário Baseado nos Sindicatos. Eu falei, escuta, questionei o Fábio e o Ciro. Que história é essa? Um boletim, um jornal, assinado como órgão central de um partido, está propondo um outro partido. Ou vocês são do POPS, ou vocês são do POPS. Que história é essa? Aí ele, olha só que lição. Como os trotiquistas eram preparadíssimos. ele falou, vamos pegar então, você tem o manifesto do partido, aí eu tinha. Manifesto de Marx, 1848. Traz o manifesto. Olha o que está falando aí dos comunistas. Lá no manifesto, estava lá. Os comunistas não formam um partido separado dos demais partidos operários. Eles são apenas a fração mais resoluta no interior do partido operário. de massas, amplo. É uma das frações. Eles são uma das frações. A mais resoluta. Aquela que tem a visão do futuro do movimento. Assim que está no manifesto. Eu tinha lido o manifesto, mas não tinha percebido. Como a gente constava, eu era do PCB, eu achava que o PCB era um partido com... Aquilo de Marx estava vencido. o de 1848, não. Todo mundo tem que ser comunista. Os comunistas não são mais uma fração. São o todo. Todo mundo tem que ser comunista dentro do partido. E não pode ter fração. Não era assim o PCB? Não tinha fração nenhuma. Não tinha direito de tendência. Não tinha nada. Ou você é comunista, você está fora. E, dependendo do comunista, se for comunista demais, está fora também. se não for daqueles que obedecem o chefe, o secretário-geral. Então, foi assim que eu tomei contato. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, eles me induziram a uma releitura do texto básico, político básico, que é o manifesto. O mais divulgado, mais divulgado, alguns até dizem que, mais divulgado que a Bíblia. Então, companheiros, vejam. E a segunda questão, Mário Pedrosa. Nossa, dá para falar apaixonadamente sobre isso. Em dez reuniões como essa e não falaríamos tudo. Mário Pedrosa. Eu não conhecia pessoalmente. Igual você me conheceu hoje, eu demorei a ter um contato físico com Mário Pedrosa, porque eu era, como diziam os argentinos, eu era um PIB de base. Na Organização Comunista 1º de Maio, está aqui o Oliver, que é meu contemporâneo daquela época das lutas da oposição bancária, aqui no Centro Velho. Na época não era o Centro Velho, aqui era o centro. E a Avenida Paulista não era centro coisa nenhuma, era um lugar cheio de casarões, de antigas chácaras. Não era o Centro Bancário, o Centro Bancário era aqui. E eu era delegado sindical do Frederico Brandão, tinha me nomeado delegado sindical aqui. Eu panfletava o jornal do sindicato, só que eu panfletava o jornal da oposição. Em 67, nós resolvemos entrar para o MIA, Movimento Intersindical Anti-Arrocho. E os companheiros falavam, olha, o Mário Pedrosa vai se candidatar a deputado pelo MDB. A gente não entendeu. Lá em 67, só havia dois partidos, Arena e MDB, e nós ficamos preocupados. Poxa, mas a gente já era pelo voto nulo lá naquela época, porque a gente era pelo pobres, afinal de contas. Nós queríamos o pluripartidarismo e o direito de fazer o partido operário. O partido operário tem que disputar a eleição. Democracia sem partido operário não é democracia. Ora, então, Mário Pedrosa era o nome que transitava. Ele é o fundador do trastiquismo. Antes de fundar o trastiquismo, ele fundou a oposição de esquerda da Terceira Internacional. Em 1930, ele rompeu com o PCB em 1926 numa viagem que ele fazia rumo ao Neo-Sovético, para fazer a escola de quadros do partido. E ele para no meio, porque ele ficou doente, parou em Berlim. E os companheiros alertaram, não vá para o Neo-Sovético, porque o pau está comendo em cima daqueles que são adeptos da continuidade da revolução, dos valores da Revolução de 1917. E ele não foi. E veio ao Brasil de volta e fundou a sessão brasileira da Terceira Internacional, da oposição da Terceira Internacional, a oposição de esquerda da Terceira Internacional. Depois, em 1934, sim, com a ruptura, com a traição, a capitulação dos PCs em relação ao nazismo na Alemanha é que se decreta o início do trosquismo mesmo da Quarta Internacional, do movimento pela Quarta, e depois vai ser fundado só em 1938. E Mário Pedrosa, a gente sabia da história dele, que ele era um camarada Lebrun, que ele estava lá na fundação da Quarta, que ele estava no exílio de trosquismo. Mário morou nos Estados Unidos, casou com uma militante norte-americana, Mary Arrusto, que a gente conheceu pessoalmente, tomou muito cafezinho na casa dela lá em Ipanema, no apartamentinho deles. E olha, Mário era uma lenda, mas não cabia a mim. Era a direção que fazia contato com Mário. Mário ficou meio doente em 1968, e o barão pediu para o Fábio Munhoz ir lá ver como estava o Mário, etc. Então, era uma figura. Quando mataram o Olavo Hansen, em maio de 1970, nós descobrimos o corpo dele no dia 9 de maio de 1970, aqui no córrego do Ipiranga, levamos para fazer a autópsia do Brad Miller, o jovem médico. Depois foi preso, torturado, porque tinha feito o corpo de delito do Olavo. Eu estou falando para o Neto, porque o Neto conhece bem isso. O Neto, inclusive, promoveu uma atividade, relembrando aquele episódio do assassinato pela polícia política, pelo Fleury, o delegado Fleury, do DOPS de São Paulo, que assassinou com mais de 90 contusões no corpo, nesse exame de corpo de delito, o Olavo Hansen. Então, eu só queria lembrar disso. 1970, 1970, maio de 1970. Dia 9 de maio, nós encontramos o corpo do Olavo todo machucado e ele tinha sido assassinado pela ingestão forçada de um insetido chamado Paration. Isso que consta lá no exame de corpo de delito. Então, você imagine, nós aqui, nós tínhamos convocado, a oposição fez um boletim, o Frederico Brandão fez outro para convocar aquele 1º de maio. E eu rodei o boletim. E aí começaram a prender a fração. Prenderam o... Como é que chamar? O Letícia. Prenderam o Davis. Prenderam... Começaram a prender. No Nordeste também, prenderam os frutiquistas cearense, prenderam o Júlio Tavares, em Pernambuco. Os frutiquistas estavam sendo presos pelos DOPS estaduais e eles estavam ligando as histórias, os depoimentos de um e de outro. E, de repente, nós precisamos denunciar aquilo, o assassinato do Olavo e todas aquelas barbaridades do auge do AI-5. E o Mário topou de levar essas denúncias. Levou até no comitê Bertrand Russell. Ele tinha contatos incríveis no Japão. Olha que incrível. Ele tinha um contato até com o Partido Comunista do Japão, que tinha uma ala... Imagine um negócio... Segundo ele, tinha alguns até trutiquistas ainda no Partido Comunista japonês. Lá, ao contrário, não havia sido uma estalinização completa. Bom, uma coisa meio confusa, típica dessa cultura japonesa, que ocorreu um negócio diferente. Mas, enfim, o Mário era o nome, era um dos nossos. Ninguém achava que o Mário era um renegado, que o Mário tinha abandonado o trutiquismo. Nem as simpatias que ele demonstrava pela Rosa Luxemburgo não eram incompatíveis. O partido que ele defende depois, no PT, é o partido da Rosa Luxemburgo, aquela da véspera do assassinato dela. O espartatismo, depois que ela saiu da cadeia. Da melhor versão da Rosa. O proletariado não é objeto dos marxistas. Ele é o sujeito. Não é objeto da revolução. Ele é o grande sujeito. Ele não tem revolução. Ele é o agente transformador. É a reafirmação disso. Ele tem que aprender com os erros. Não pode ter uma doutrina e ter um comando. Aqui, um companheiro madureiro, velho de guerra também, está mostrando aqui um livro. Olha que coisa. Esse livro é incrível. Quem quiser conhecer os documentos do movimento pelo PT. Aqui, o PT estava fundado. E esse livro foi impresso em 1979, em novembro. E sabe quem escreve a introdução? Além do Lula fazer a introdução, o Francisco de Oliveira. Tem uma saudação do Lula e do Francisco de Oliveira. E aqui vem os primeiros documentos da Fundação Real do PT, que foi dia 13 de outubro de 1979. Depois tem a Fundação Pró-Legalização, que aí é 10 de fevereiro de 1980. Então, veja, o Mário era nosso mestre. Agora, o Mário some do país. Ele vai para o Chile. No Chile tem o golpe do Pinochet. Ele, por pouco, escapa. A gente preocupado, achando que ele podia ter sido pego. Como foram pegos alguns outros. Inclusive, um trotiquista. Nosso Túlio, não me lembro o nome. Morreu no Estado Nacional de Tortura. Quintiliano, acho que é. Então, companheiros, vejam. Mário era assim, de casa. Mas nunca tinha visto. Nunca tinha chegado perto dele. Ele não vinha a São Paulo. Se vinha, vinha de uma forma clandestina. Aí, finalmente, quando eu sou liberado, fui expulso pelos franceses. Não houve nenhuma discussão. Eu nunca fracionei grupo nenhum. Nunca. Nunca tomei a iniciativa de fracionar nenhum grupo. Eu sempre fui. Eu achava um absurdo, ridículo, esse negócio do trotsiquismo. Cada vez que juntava três, rachava, criava três tendências, duas tendências e uma fração. Quer dizer, era gozação. Até os stalinistas faziam gozação conosco. Eu dizia. Nunca, nunca tomei a iniciativa de rachar nada. Eu fui expulso e, de maneira assim, um raio no céu azul. Não tinha tempestade. E desabou um raio na minha cabeça. Em abril, véspera do 1º de maio, estava preparando o 1º de maio, o Socorro veio e disse, você está expulso. E me deu uma nota escrita em francês. Em abril de 1978. Então, o que acontece? Eu me senti liberado para conhecer o Mário. Porque não era eu que fazia contato com o Mário. Eu era do setor operário. Quem vai fazer o contato com o Mário? Eu era do buro político. Era um dos três do buro político. Era eu, o Vitor Letícia e o Vitor Leonardo. O buro político. Nós três eleitos por unanimidade, seis meses antes da minha expulsão. E nenhuma discussão, nenhuma divergência havia se manifestado desde então. Olha que coisa incrível. Mas vieram os franceses e implicaram com o fato de que eu queria participar do 1º de maio de Osasco, puxado pelo Zé Pedro, 1º de maio de 1978, e do 1º de maio de Santo André, dos metálogos de Santo André, na qual o Lula estava organizando o 1º de maio junto com o Benedito Marcílio. Eu era dirigente sindical, conheci o Lula, era meu colega do Dieze. Eu estava curioso, o Lula parecia um cara diferente. Eu estava querendo ver o 1º de maio, eu queria ver o que o Lula vai falar no 1º de maio. Era fundamental. Não é para mim, não. É para a classe trabalhadora. E eu fui expulso porque teimei em hinos 2, 1º de maio. Era proibido o hino de Santo André. Não, o de Osasco era consenso. Era proibido o hino de Santo André. O Lula é o neopelego. Aí, quando eu sou expulso, aí o jornal Trabalho diz que eu sou neopelego também. Neopelego. Então, eu virei neopelego. Eu, o Lula, o Bittar, o Cicote, imagine. E todo mundo que se somou ao PT até 1981 foi chamado neopelego. Depois de 1981, eles se arrependeram e vieram. E nós queríamos muito que eles viessem. Nós queríamos que viesse a igreja. Nós queríamos que viesse até a democracia cristã. Porque não tinha como separar os setores operários do Plínio e do Bicudo. Não tinha como trazer o pessoal igrejeiro, que a gente chamava na época. Os trotequistas tinham esse costume de nome feio. Não tinha como trazer as lideranças, que eram preciosas. O Santo Dias, não é? Imaginem tantos. O Ademar Rossi. A esquerda operária da Joque, da Pastoral Operária. Eu fui da Pastoral quando prenderam o companheiro. Eu era da Leste 2. Mas isso na época dura. Eu fui me abrigar debaixo do guarda-chuva da igreja, porque eu era foragido desde que fugi do banco. Naquele 20 de maio de 1970. Está aqui o Oliver. Pegaram o Oliver, levaram para o Dopes, bateram no olho para que ele reconhecesse qual é esse Paulo, qual é esse paixão que está aqui, que a Lúcia estava... A Lúcia era o nome de guerra, não é? Não sei. Da companheira da fração bolchevico-trotequista que foi presa. Então, veja, companheiros, quando eu me vi livre, eu quis conhecer, falei para o Fábio Munhoz. O Fábio Munhoz trabalhava no SEDEC e fazia pesquisas, coitado, para sobreviver. O barão dava algum trabalhinho de fazer pesquisas de opinião, etc. O barão era importante na editora Abril, naquele momento. Então, o Fábio chegou para mim e falou que o Mário está aí, que ele vem preparar o congresso de anistia. Ele vai estar lá na casa do Darlene Lara. Darlene e a Isabel Lara, no Largo do Arocho. Eita mundo, velho. Eu estava com um compromisso com um líder indígena. Os companheiros do sindicato que estão aí sabem que eu enchi o sindicato de lideranças indígenas aqui da capital, aqui de São Paulo, porque eu estava empenhado também na organização do primeiro encontro dos Guarani de São Paulo. Eu fui de sindicato a sindicato, pedi dinheiro para organizar o primeiro encontro dos Guarani de São Paulo, para conseguir as terras do Jaraguá e as outras reservas do litoral. Conseguimos. O Montoro concedeu por 100 anos o direito de moradia. Não foi a demarcação, mas foi uma concessão provisória. Então, só lembrando, eu estava acompanhado desse, o Paraí, o seu Joaquim Martins, do Pico do Jaraguá, do grupo do Pico do Jaraguá. Ele estava comigo e veio a possibilidade de conhecer o Mário. Eu peguei ele e veio. O índio junto comigo. E o Mário justamente estava preparando uma exposição sobre arte indígena. O Mário valorizava demais. Ele achava que o Brasil ainda não é uma nação. O Brasil não se reconciliou com os negros, com as nossas... As três matrizes do povo brasileiro não se reconciliaram. Sem isso, não tem nacionalidade. Não existe nacionalidade brasileira. As raízes, elas não podem deixar morrer. O Mário era contra a construção de Brasília, porque ele não queria que matassem os abacanoeiros, que ali o Paranoá era campo de caça, da última aldeia dos abacanoeiros, que ficava a 40 quilômetros dali. Muita gente não entendeu. Agora, o que aconteceu? Eu fui conhecer o Mário, na casa do Darley, e fiquei maravilhado, porque o trotskismo já havia me dado aquele choque que eu contei aqui, lá na Inatinga. Aí eu vou no Largo do Aroche e encontro um cara que reforça. Esse é o papel da intelectual. Confirma aquilo tudo que você estava intuindo como liderança operária. Eu já estava no meu... Eu estava desde 1973 eleito para o Sindicato dos Coros, mas não pude tomar posse, porque eu fui preso em 1973 pelo DOI-COD, mas, no final de 1974, eu tomei posse no sindicato. Em 1975, eu ousei, uma coisa ousada, fui trabalhar na maior fábrica que nós tínhamos, que era em São Bernardo, da primícia. Eu fui lá, fiz os testes e tal, não sei o quê, passei, ingressei, passei a trabalhar na primícia de São Bernardo, vizinho do sindicato ali, na Faria Lima, e no quilômetro 18, porque eu tinha duas fábricas, e eu estava na fase experimental, eu tinha que passar pelas duas fábricas. Ora, aí eles me mandam para a Carieiras, que é a fábrica nova, mais de mil operários. No começo tinha 600 operários. E foi eu que treinei. Imagine, eu fui o cara que... E eu contava isso para o Mário, e o Mário falava, Paulo, a última tarefa que justificava a burguesia, ainda recebeu uma parte da mais-valia, era que os burgueses do século XIX administravam as fábricas, ordenavam diretamente aos operários, ensinavam como trabalhar, não sei o quê. E agora o próprio trabalhador faz isso melhor. A burguesia é completamente parasitária. Quer dizer, ele tentando me consolar, porque eu era encarregado. Paulo, Paulo. Você não é o peão, mas o encarregado ser dos nossos é bom para a Revolução. É isso que ele quis dizer. Significa que a burguesia não tem papel nenhum. Vamos... Estou um pouquinho preocupado com o tempo. Encerrando, encerrando. Então, daí em diante, daí em diante desse encontro, em maio, junho de 1978, maio, junho, não tenho como precisar, logo depois tem o Congresso da CNTI, que eu já falei, que o Mário foi entregar a carta aberta ao líder operário, e depois ele vem para o Congresso Nacional da Anistia. Então, daí por diante, ele virou o companheiro do cotidiano. Ele não riu a gente aqui, mas eu gostaria, em algum momento, de ter a oportunidade de falar para vocês sobre o papel extraordinário dele em mais detalhes. Mas é isso que dá para falar agora. Vamos aguardar as memórias. Não vai acabar aqui, vai só começar. Eu gostaria de abrir para a plateia, para as perguntas. Mas, de toda forma, Paulo, eu gostaria de pedir, caso sobre tempo, para você falar para a gente, para a plateia, um pouquinho sobre o 1º de maio de 1968, aqui na Praça da Sé. Foi um dos... 68. 68. Foi um dos causos interessantes na entrevista. Mas ele ganhou a crescente, 78 os aspes. Isso foi importante. Perfeito. Vamos para as perguntas. Eu acho que eu sou da Pedrada até hoje. E eu acho que eu sei quem foi. Mas o cara não abriu o jogo. É, eu fui acusado de ser... Não foi... E você sabe que não foi pedra, né? Não, pedaço de pau. É, pedaço de pau. Vamos falar o que nós estamos falando. O pessoal não vai entender. O pessoal não está entendendo o que nós estamos falando aqui. Então, é o seguinte. Nós estávamos tocando o movimento intersindical anti-arroxo. Nós já tínhamos feito a reunião de Osasco, fizemos de Santo André, Campinas, e começou a surgir divergência, porque o PCB... O PCB tinha muitas lideranças, inclusive o nosso sindicato dos bancários era o Frederico Brandão, militante do PCB, que tocava, e era um dos organizadores do 1º de maio. O MIA tinha começado essas reuniões que eu estou falando em 67. E nós estávamos na expectativa do 1º de maio. Olha, com a greve, com a ocupação de fábrica em abril, na Belgo Mineira, na Mannesmann, a greve fortíssima em Minas Gerais, até a ditadura cedeu. E não era só nas duas, a Maferza e muitas outras fábricas de Belo Horizonte, de contagem, pararam, metalúrgico em Minas, com a liderança do companheiro da Ação Popular Marxista-Lenimista, o companheiro Enio Seabra, é bom que se diga, parou Minas Gerais de uma maneira exemplar. E o coronel Jarbas Passarinha era ministro do Trabalho. Ele concede, não apenas a Minas Gerais, mas concede a todos os trabalhadores do Brasil, ele dita uma medida, um decreto, concedendo 10% de aumento para todos os trabalhadores. Todos os assalariados do Brasil passaram a ganhar direito a esse, graças à luta de Minas. Então, você imagina o clima. 68, os estudantes já tinham sofrido aquele atentado no Calabouço, no restaurante lá no Rio, já tinham marchado com o Mário Pedrosa na frente, inclusive, na marcha dos 100 mil, e o enterro do companheiro Edson Luiz, que foi assassinado lá no Calabouço, já tinha acontecido. Então, você imagina, uma junção do movimento antigo. Aí, sim, o movimento antigo teve um papel muito forte, menos coadjuvante e quase que central nas manifestações de 68. Agora, nós tínhamos um ponto fraquíssimo, é que essas lideranças, não as de Minas. As de Minas propunham guerra popular prolongada. Propunham uma guerra, mas que não era para imediato. Não era ainda uma questão tática. Mas as lideranças de São Paulo, de Osasco, que eram as que nós mais seguimos, Zé Ibrahim, e o Barretinho, e o Espinosa, etc. O Espinosa era militante trotskista do 1º de maio. É bom que vocês saibam. Líder da greve de Osasco e militante da Cobras. Mas é bom que vocês saibam. Quer dizer, depois abandona a gente, vai para a luta armada. É outra história. Porque esse foi o problema. Por que 68 não virou, como foi, 78, uma grande, imensa, digamos, primavera política. Não abriu uma primavera política e pôs fim à ditadura. A ditadura estava completamente debilitada. Então, quando nós vamos para o 1º de maio da Praça da Sé, não existia ainda a ruptura que deu origem à Organização Comunista 1º de maio. Os companheiros ainda estavam no POR. Eu era a base do POR. E aí o que acontece? Nós vamos, o Ibrahim e os companheiros fazem o 1º de maio, e só que, ao chegarem aqui, o Brandão, mais o Joaquenzão e mais outros companheiros, a maioria do PCB ou interventores, que nem o Joaquenzão, foi interventor em Guarulhos, mas aqui foi eleito, sei lá como, mas foi eleito aqui. A burocracia sindical, junto com o PCB, mudou o sentido do 1º de maio, que nós estávamos discutindo no MIA. Quando chegamos lá, o governador do Estado nomeado, o interventor, que a gente não chamava nem de governador, o eleito, escolhido pelos generais, o cara que governava o Estado de São Paulo para a ditadura, em nome da ditadura militar, era um fazendeiro, lá de onde eu moro agora, ele é lá de Avaré, de Cerqueira César, o município, dono da fazenda Jamaica, Roberto Costa e Abraçodré, ele aparece no palanque e o Frederico Brandão abre o ato de 1º de maio e passa o microfone, que não era microfone, era uma corneta, imagine, o erro deles, eu não sei se não havia, eu não me lembro, um aparelho para fazer assim na rua, mas eles tiveram que pôr uma, sei lá, que megafone, o que é aquilo. O fato é que ele não conseguia falar de tanta vaia que nós começamos a, ele não deixava que ninguém escutasse o que ele estava falando e você percebia que ele foi ficando nervoso e começou a xingar. A gente não ouviu o xingo, mas pelo gesto, pela linguagem gestual, parecia que ele estava ofendendo a plateia, estava falando, estava bravo, estava irritado. e aí o Havaia era mais forte ainda. E aí a polícia, nós não tínhamos percebido perfeitamente, tinha assim uns 200 policiais civis cercando o palanque, bem na escadaria aqui da Sé. E eles começaram a se mexer, a gente começou a perceber, começaram a empurrar a gente para longe. Aí nós rasgamos as faixas, os paus das faixas, para se armar em relação aos cacetetes policiais, sei lá, a gente achava. Não eram militares, não era polícia militar, era civil. Mas a gente rasgou a faixa e se preparou. E alguns companheiros começaram a jogar em cima do palanque. A primeira fila, os que estavam com faixas da primeira fila, alcançavam perfeitamente os paus que nós jogamos. E pegou, um deles pegou na terra, na festa do interventor, do governador, Abra Sodré. E desceu um risco de sangue aqui no olho dele. Aí, quando aconteceu isso, esses policiais começaram a dar tiro, sacaram revólveres e começaram a atirar para o alto, aqui. E evacuaram o pessoal do palanque. Já tinha um esquema preparado para eles escapulir. Eles abandonaram o palco e a porta da igreja, assim, magicamente abriu e eles foram entrando. Entraram primeiro o pessoal, as lideranças dos sindicatos, dos dirigentes, não eram lideranças, mas eram dirigentes. E, logo em seguida, aqueles policiais também entraram junto com eles na igreja e trancaram a porta. Aí nós tomamos o conto do palanque. Aí falou a dona de casa lá do movimento Moradia de Santo André, o pessoal da P também, outra vez, que fazia o trabalho lá em Santo André. Falou, as oposições sindicais todas. O Ibrahim não apareceu. Até a gente achava que ele não tinha vindo. Mas falou o Barretinho, falaram os outros companheiros. Mas o Ibrahim depois conta nas memórias que ele estava, só que ele estava numa divergência, porque estavam preparando a greve em Osasco e ele era a favor de que fosse na data base. Fosse em novembro, fosse na véspera da data base, em outubro, no mais tardar. E os companheiros que estavam preparando a luta armada achavam que era urgente, que tinha que fazer em julho. Até porque eles não podiam ficar atrás de Minas Gerais. Minas Gerais já tinha feito em abril e já marcou outra. Aceitou os 10% que o passarinho deu e falou, nós não estamos satisfeitos, não, vai ter greve de novo em novembro, na data base. Então, veja, Osasco era uma competição. O grupo armado tinha lá também, tinha a colina lá. Mas aqui era a VPR, aqui os companheiros de Osasco estavam todos entrando no VPR. Até os pessoal do FNT estavam aderindo a VPR, a luta armada. Então, foi isso que aconteceu. Eu não posso dizer quem foi que jogou a paulada na cabeça do Sodré. O Neto estava se auto-indigitando aqui, estava se auto-acusando. Você falaram que era pedra. Não, não era. Não foi pedra. Foi um pedaço de pau. Foi bem na minha... Eu estava na primeira fila. Eu também estava. Eu estava com uma faixa também. Eu depois fiquei sem faixa e sem o pau. de novo. Boa tarde. Alô. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maurílio, sou historiador da USP. Defendi meu mestrado há cerca de um mês atrás sobre história dos fundadores do PT, entre outros temas, socialismo petista. O Paulo Skromov foi um dos meus entrevistadores, longos entrevistadores, como vocês viram. Ele gosta de falar e eu abusei desse talento dele. Trevestado. Quem tiver mais interesse em ouvi-lo, há um depoimento meu de mais de sete horas de duração no YouTube. Se vocês procurarem Paulo Skromov, história oral, tem 12 episódios. Preparem a pipoca, que é longo. e, bom, já aluguei tanto ele que eu vou dar um tempinho nesse momento, talvez depois daqui, quem sabe a gente tome uma aí, não é, Paulo? E nesse momento, eu prefiro fazer uma pergunta para o Dainz. Bom, antes de escrever essa história magnífica que ele fez sobre o trotskismo, ele escreveu também do Partidão, dos anos áureos, dos anos 30, 40, bloco operário camponês. E eu queria perguntar para o colega historiador em que momento e por que em que momento o Partido Comunista perdeu a legitimidade de representar a classe trabalhadora brasileira? Se corresse um pouco sobre isso. Obrigado. Eu acho que é um desvio de função aqui. É o Paulo que está no centro da roda aqui. Nós podemos conversar isso particular, não tem problema, mas eu acho que aqui nós estamos fazendo um desvio de função. A minha pergunta tem som aqui? De natureza, tem som? De natureza é diferente. A pergunta, Paulo, aí se os outros quiserem ajudar, esse livrinho que a gente está aí, do Murilo Leal, que muita gente conhece aqui, da Unifesp, ele tenta dar uma explicação que eu acho que é boa. Por que nós tínhamos, vemos o Médici, o Geisel e três anos depois irrompem as lutas? Eu, pessoalmente, eu acho que houve no Brasil uma combinação de circunstâncias, de iniciativas políticas dos que recusaram a transição. Minha opinião, é minha opinião, não é fato. Ou seja, havia um projeto do Geisel, lenta, gradual e segura, houve negociação no exterior com parte da esquerda exilada, isso é um fato, que também eles tinham proibido a ditadura na liquidação sistemática das organizações uma por uma. Luta Armada, AP, Trotskista, PCB, PCdoB, liquidaram todos os grandes lucros das direções, todos, não importava a posição da pessoa, eles mataram todos, 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 todos os lucros, todos, não tem perdão para ninguém. O último foi do PCdoB na Lapa, antes foi o PCB, 12, 12 dirigentes do comitê central assassinados, não é pouco. Então, respeito o partidão. o que nós temos, tá? Foi programado. Mas a minha pergunta é, qual a sua percepção ou explicação, Paulo, e estendo aos outros se quiserem, dessa, porque tudo que saiu naquela época era de uma radicalidade contra a transição. Por exemplo, aqui, o Sindicato de São Paulo fez um boletim, quando rompeu a gré de 78 para 79, trocamos a gré por 100 mil empregos. Era um pacto à burguesia. É um documento histórico do partidão, editado pelo sindicato. Então, qual era esse clima, qual é essa questão, a discussão sindical, e também um pouco, esse sufoco que o Lula passou, não é? Porque o que o Elias está e o nosso companheiro de Santo André fala que, quando vier o carnezinho lá do desconto da greve, é o carnet do Lula. Olha, imagina, os caras pagaram para fazer a greve e, no ano seguinte, o Lula se tornou na maior liderança do século no Brasil. Então, essa é a combinação que eu queria que você falasse um pouco a sua percepção disso. Não chega a ser uma teoria da conspiração tão vertiginosa, vamos dizer assim. Mas eu vou dizer o seguinte. O que havia? O que eu percebi? Porque há... Vamos considerar uma coisa, Neto. O movimento não é linear. Não foram eles que provocaram a detonação do movimento. O movimento estava... A classe trabalhadora estava gestando aquilo. já em 1968, como eu disse. A luta armada abortou. Deu sobrevida. A ditadura abortou o ascenso operário. A alta das lutas. Em 1968 tinha tudo para continuar em acesso. E, olha, veja, não era nem São Paulo que puxava. Era Minas Gerais puxando São Paulo. O Parque Industrial Mineiro, São Paulo, claro, tinha um potencial para reproduzir e superar. Mas não foi lá. Já em 1978, ela começa naquele 12 de maio. Eu me lembro que a Lélia estava tomando posse. Nós tínhamos feito a oposição nos artistas. E a Lélia encabeçou a oposição, ganhou e estava tomando posse em um teatro na Maragurgel. Um teatro grande, lotado e tal. E eu estava vindo de São Bernardo que fui para afletar o nosso jornalzinho, notícias sindicais, de manhã na premissa, onde eu tinha trabalhado, na premissa da Brigadeira Faria Lima. E as operárias falaram, vai lá, anda mais um pouco, assim, 300 metros, passa a via Ancheta e logo do outro lado você vai ver as duas fábricas estão na greve. Eu fui. E conhecia já os vidreiros. Nós estávamos começando a preparar a oposição dos vidreiros e aí nós avaliamos a diferença de comportamento nas duas greves paradas e o Gilson, orientado pelos seus companheiros de diretoria, faz uma assembleia, aprova a pauta de reivindicações, mantém a greve e negocia com a fábrica parada. Em frente ao Itam, tinha também 3 mil, 3 mil e poucos operários, mesma quantidade que tinha na Scania, só que o sindicato fala, não, volta a trabalhar que eu negocio com o patrão. E aí não consegue nada, só não descontou os dias, o dia, o dia parado, o meio período parado. Então, a gente começou a ver a diferença. Já no primeiro de maio de Santo André, a gente percebeu que havia um discurso eloquente em relação uma necessidade. Já na no diese, a gente já estava percebendo quem que descoberta a diferença de 34% que o Delfim Neto tinha obrigado o IBGE a fraudar o índice do INPC calculado pelo IBGE, dando o prejuízo de um terço no salário dos trabalhadores assalariados. Isso foi um teste. tinha gente que punha no boletim do sindicato, mas não agitava, não mobilizava. Tinha gente que punha no boletim e chamava a Assembleia para discutir e recuperar os 34% da fraude que o Delfim Neto tinha feito nos salários dos trabalhadores. E tinha gente que fazia mosquitinho e já ia parando e já pedindo os tais 20%, que na verdade era 34%, mas como a Scania parou por 20%, virou moda, todo mundo começou a parar por 20%. Então, o que a gente nota? É que existe um acerto por cima, os militares estavam com seus problemas, a chamada linha dura, não sei se era espantável, era uma realidade, mas era sempre argumentada pelo comandante da abertura, que era o, como é que chamava? Goberi, Goberi. E o Goberi nomeou o ministro do interior, Petrônio Portela, e ele veio em abril falar com o Lula. Então, encontra, ele veio no sindicato de São Bernardo falar com o Lula. E a gente até estranhou aquilo, porque a gente estava acompanhando a conjuntura, mas não havia ainda a eclosão das greves, o tsunami operário. E aí começa, mas são greves brancas, greves fabris, brancas, porque dentro da fábrica, o cara parava e ficava jogando dominó, parava e ficava conversando, parava e ficava na bancada ou fazia reuniões, dependendo do ambiente, da liberdade que ele sentiu ter em cada fábrica. Então, foi uma greve atípica. A primeira greve categoria é ceramista de Tu, em julho, depois que vem as metalúrgicas de Guarulhos, de Osasco, de São Paulo. Então, você percebia o seguinte, quer dizer, a atitude do Joaquim na greve que houve a morte do Santos, a atitude do Lula quando foi chamado, talvez até pelo Joaquim, que veio para ajudar na greve, etc, etc. Não me parece que houvesse uma compatibilidade entre o PCB e o Lula. Agora, ele tinha influência, o PCB fazia parte da vida dele, quer dizer, o que ele sabia da esquerda era através do irmão dele, do Chico, Frei Chico. Quer dizer, então, em 75, o Frei Chico quase conseguiu puxar ele para a oposição, quase. E até o PCB chegou a insinuar que o Lula tinha ajudado a entregar aqueles que foram presos em 75. Houve esse boato. O próprio Frei Chico depois desmentiu, falou, que absurdo, não pode pensar isso. Na verdade, o Lula tinha um vínculo com o Paulo Vidal. Ele era um sindicalista rotineiro, só que a mobilização alta do movimento mexeu com ele. Ele mudou, mudou, mudou. Não vou interpretar objetivos íntimos e por que ele teve esse comportamento diferente, etc. Agora, a tensão do PCB em cima dele sempre foi grande. O Arnaldo Gonçalves era padrinho de um filho. O Mino Carter era padrinho de outro filho. Isso, exatamente. Por que que, qual era o nosso drama? Era que o Fernando Henrique, comandando o PCB, comandando a MR8 e homem do Goberi, ele era o homem da abertura, ele era o operador que o Goberi indicou. o Lula, veja, nós estávamos no voto nulo em 78, na eleição de 78, mas o Lula estava no palanque do FHC, apoiando o FHC. Segundo ele, porque a namorada do FHC era muito bonita, ele ficava lá dando os amassos, o que ele falava para a gente naquela época. No fundo do palanque, era a Brunel Lombardi na época, a namorada do FHC. não era de jogar fora, baixinha, mas danada. Então, vejam, companheiros, claro, depois, é que eu não posso falar aqui, não tem tempo, mas você não imagina o que tem de pressão, o que tem de coisas esquisitas, principalmente da igreja, principalmente do Vaticano. Vocês sabiam, vocês tinham convivência, Vodemar, lembra do, quando o Papa veio para encerrar. quando o Papa veio e censurou o discurso do Vodemar Rossi, que tinha mais de meia hora, não ficou nem dez minutos. Censurou, ele não podia falar contra a ditadura, não podia falar dos presos políticos, não podia falar da radicalização contra as greves, da repressão às greves, enfim. Então, era um Papa fascista e uma igreja em crise. E nós tínhamos que trazer a igreja, mas a gente tinha que trabalhar com essas pressões contra revolucionárias na nossa intimidade. No dia da fundação do PT, os caras chamam o Lula para uma reunião em Itaici, os bispos passam, e o Lula chega arrebentado no dia da fundação, com a cara virada de um conversar conosco, não sei o que tinha acontecido. No dia da fundação do partido. Então, são coisas, por isso que nós estamos falando que essas silenciadas, mas veja, nada impede, nós não podemos julgar por isso, nós temos que julgar o que aconteceu. Nós elegemos cinco vezes, é isso, o presidente do Brasil, e o Brasil não está no fascismo por causa daquele, da herança, daquele período que nós estamos discutindo aqui. Sim. Com certeza. Gostaria de passar a palavra para o amigo, e depois eu vou... Bom, quero também convidar a todos, após o debate, tem um coffee break seguindo aqui no corredor, estão todos convidados para a gente continuar as conversas, o debate lá, mas antes, ainda temos algumas perguntas, a Maria. O pessoal de Franca, os alunos de Franca, estão aqui da Unesp, do curso de História, estão aqui conosco assistindo. Então, queria contar para vocês que estão aqui conosco, os da mesa e os demais participantes, que temos também, no Centro de Memória da Unesp, a gente tem feito esse trabalho de tentar trazer em algumas atividades, porque a Unesp está aí em quase 30 unidades, é muita coisa, e no interior. Então, podendo, principalmente pelas afinidades de temas, a gente traz, e os alunos estão aqui, e alunas estão aproveitando muito. Obrigada para todos mais uma vez. Obrigada. Olá, sou o Popstar Pascoal, Fenômeno da Ciência do Sorriso, Fousp e Fefeleche, da Universidade de São Paulo. Uma pergunta para a Scromove, extensiva ao historiador Carepovis e ao professor Radman, se quiserem responder. Vamos lá. Microfone. O conservadorismo no Brasil vai além de uma agenda moral. Ele é impulsionado pelo medo que permeia a experiência social e gera um desejo de restaurar a ordem. Desde Thomas Hobbes, sabemos que o medo é a origem do Estado, pois a busca por uma autoridade central é uma resposta à insegurança. Assim, o medo se torna um instrumento de controle. Quanto mais medo, mais necessidade de ordem. Segundo o filósofo Vladimir Safatle, que é da nossa Fefeleche, não é isso? Filosofia? Esse afeto reforça uma visão religiosa que busca figuras de autoridade para mitigar a violência da natureza e da desordem. O governo de Jair Bolsonaro apresentou esse anseio por uma liderança autoritária, surgindo quando a democracia falha. A ideia de ordem no Brasil muitas vezes se revela autoritária e desvinculada do pacto social, refletindo características do pós-colonialismo. Esse cenário também revela como a exploração capitalista, ainda marcada pela escravidão, influencia as relações sociais e de poder no país. A fragilidade histórica permite que essa busca por ordem surja de tempos sem tempos, evidenciando a complexidade da nossa realidade. Isto posto em memórias silenciadas das lutas operárias e sociais após 1964, revela um panorama de resistência e adaptação. A organização dos trabalhadores, mesmo sob repressão, foi crucial na reivindicação de seus direitos. A narrativa histórica permeada por silenciamentos dificulta a compreensão desse período. Greves e mobilizações, embora reprimidas, representam uma luta contínua por dignidade e justiça social. A história dos movimentos operários é frequentemente esquecida, tornando essencial resgatar tais memórias para entender o impacto das lutas contemporâneas. os sindicatos, os sindicatos, aí eu falo do professor Scromov, dos coreiros, 45 mil, que ele chegou a esse ponto, essa quantidade, representam uma luta contínua por dignidade e justiça social. A história dos movimentos operários é frequentemente esquecida, tornando essencial resgatar tais memórias para entender o impacto das lutas contemporâneas. Estou repetindo, os sindicatos foram fundamentais na construção da identidade coletiva e a historiografia atual busca reverter o apagamento dessas narrativas. Aí fica com o professor Scromov, o professor Adman e o nosso historiador, Karepovis, quem quiser tocar no assunto. Grato por tudo. Vou sugerir que a gente reúna as perguntas e aí o Scromov termina de respondê-las. A gente combina um teto para voltar a conversar ali no Coffee Break. Vou tentar ser super breve. Eu tenho duas perguntas, se der para responder uma das duas, o Scromov escolhe. Só antes, me apresentar. Meu nome é Edson, sou militante de uma das, acho que uma das poucas correntes trotskistas que surgiu depois desse período de ascenso. Surgiu já em outro período, quase nos anos 2000. A maioria das correntes todas surgiram nessa época. Mas o militante mais veterano que eu comecei a militar lá nos 20 e poucos anos atrás, 24 anos atrás, 25, falava sempre com muito respeito, apesar das diferenças políticas, com muito respeito. Para mim é uma honra poder conhecer você pessoalmente. Dito isso, duas perguntas para ver se uma das duas dá para responder. Uma é, o Scromov falou aqui, você falou, que teve uma presença lá na OSI, e depois rompeu até uma forma curiosa, fiquei curiosíssimo de saber detalhes, mas enfim. Depois disso, na época que a maioria das correntes do trotskismo estava dentro do PT, nos anos 80 e tal, se você continuou tendo relação com as correntes, como era isso, e em que medida a presença dessas correntes, várias, com suas diversidades, fortalecia o PT ou enfraquecia? Uma primeira opinião, primeira pergunta. e uma segunda, muito rápida também, com a sua experiência, que já viu tantas etapas diferentes e desafios diferentes, e ascensos e refluxos do nosso movimento, da nossa classe, a sua opinião pessoal, se você tem, você acha que, em um novo ascenso da luta de classes e da classe trabalhadora, a sua visão seria mais de que isso passaria por um revigoramento do PT, uma coisa que mude o PT, coloque o PT mais em uma rota como a dos anos 80, ou a possibilidade de a classe trabalhadora criar um outro partido com a força, com a pujança que foi o PT naquela época? Entendi. Bom, vou pedir licença para não responder a sua, porque a gente tem um encontro depois. Ele vai me ajudar a levar até a casa da minha irmã, que é onde estou hospedada, e a gente conversa. Cinco minutinhos para o companheiro levantou a questão, muito importante. Eu acho que ela vem a calhar. Claro que é insatisfatório, eu falei sobre o que o Neto levantou, é insatisfatório um monte de coisa que eu quero, por causa do tempo, dos limites de uma atividade como essa, normal isso. Agora, a questão me permite encerrar de uma maneira interessante. O que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, há um silenciamento sobre o papel do Sindicato dos Coros. Alguns companheiros, por exemplo, o Luizinho dos Bancários, Luiz Azevedo, eu convidei ele para uma atividade, para essa atividade, e ele falou, é, Paulo, você foi muito importante, mas o seu sindicato era muito pequeno. Eu não entendi. porque o meu sindicato chegou a ter 45 mil trabalhadores, quando a gente ganhou em 1990 os sapateiros, nós já tínhamos os 21 mil entre os coros, né, curtume, artefato de coro, e material de segurança, e bolsas, e luvas, e cintos, e não sei o que, já dava 21 mil trabalhadores. Agora, em mais de mil empresas, companheira, porque tinha empresas com um, dois empregados, imagina, nós tínhamos 300 comissões de fábrica, né, 300 e tantas comissões de fábrica, algumas a quente, mas a maioria a frio, de medo, os patrões cediam, de medo, porque a gente fazia comissão de fábrica nas fábricas grandes, só a quente, quer dizer, com greve, né, se não der a comissão, não volta a trabalhar, e, então, tem esse resgate, tem outro resgate, que é esse que você levanta, que é a questão do partido. Olha, companheiros, que novidade tem que o PT não é mais aquele da fundação? Infelizmente, a história registra que o partido fundado sobre orientação de Marx, aquele que Mar Pedrosa cita ao falar do papel, ao conclamar o Lula a fazer o papel aqui no Brasil, que ele, o metalúrgico Auguste Pebel tinha cumprido na organização do primeiro grande partido de massa da classe operária, o partido operário social-democrata alemão, na época que o proletariado alemão andava em Andrajos, como dizia o Mar Pedrosa, dizia, Lula, faça isso, só faltou falar, mas era claramente um apelo ao Lula dizer, pegue nas mãos, vamos fazer um partido, vamos fazer a classe trabalhadora ser protagonista da história desse país, que nunca foi, sempre foi massa de manobra. quando o Fernando Henrique veio para nos cooptar para o MDB sem adesistas, o sucedâneo do MDB que ele chamava de Partido Popular, ele fala, o Lula respondia, a gente respondia, o Lula concordava e respondia, dizendo, nós estamos cansados de ser um apêndice de um partido burguês, quer dizer, de ser o departamento trabalhista, vocês querem que a gente entre para o MDB para fazer o departamento trabalhista do MDB? Era isso, então, veja, é claro que o PT não é, o PT descartou os núcleos com a desculpa, que aí foi o Plínio Sampaio que redigiu, de que era só provisório, que ia colocar diretórios em lugar de núcleos, núcleos de base, núcleos que tinha que ter pelo menos 21 militantes, que era territorial, que tinha que estar em todas as fábricas, em todas as empresas, em toda a cidade, eu cheguei a fazer internúcleo de São Paulo com 300 núcleos, representante de 300 núcleos ali na garagem do Hospital das Clínicas, na doutora Arnaldo, foi ali que nós fizemos um encontro, nós tiramos os delegados para a fundação do partido, os núcleos tiraram o delegado para fundar o partido no dia 10 de fevereiro de 80. Então, veja, nasceu socialista, nasceu contra a exploração, francamente, mesmo quando a gente tirou a bandeira do governo dos trabalhadores, continuava falando no nosso manifesto de fundação que nós éramos contra a exploração capitalista, pelo fim da exploração capitalista, e ninguém tinha dúvida, e por isso que vieram os grupos de esquerda. E o que acontece? depois há uma adaptação, CUT e PT, companheiro, como é que chamar aquele da igreja do Monspe, que faleceu? Não, o que é mais teórico, mais teórico. Vitor Janot, Vitor Janot tem escritos muito interessantes nessa época da degeneração da CUT. para poder degenerar a CUT, precisou degenerar o PT, precisou degenerar a CUT. Entende? Mas veja, morreu completamente aquilo que nós construímos lá em 78, 79, 80? Não. Nós temos uma herança ainda. Faz diferença existir no Brasil um PT? Claro que faz. Ou não? Não é? Quer dizer, nós temos um conduto eleitoral. agora é insuficiente num país que vive de uma democracia em um breve intervalo entre dois golpes, militar ou falsamente militar ou com disfarce parlamentarista ou judiciário. Como foi o golpe de 2016, continuado ainda, não está morto. Não está morto. O 8 de janeiro foi uma tentativa e não é a última. Mas veja, o que é a resistência hoje? em que se baseia? E não tenhamos vergonha de a gente ser o centro defensor da, digamos, digamos assim, como é que é, da ordem democrática. Não há vergonha nenhuma, é um papel tático. Se você chegar na beira do precipício, cara, você tem que evitar o último empurrão. Só falta um empurrãozinho para a barbárie. não é? Então, veja, companheiros, vai na Argentina ver se tem algo parecido. Infelizmente, não tem. Vai em qualquer outro, vai na Colômbia, que fez aí um movimento magnífico para eleger esse Petro. o Petro não está à altura do movimento verdadeiramente insurrecional de seis meses antes da eleição dele. Merecia uma coisa melhor, mas é o que deu para fazer. O México ainda tem que recorrer a uma sobrevivência do velho nacionalismo. Ainda da herança do que restou que tão pouco da luta de Pancho Villa e Sapata. Então, veja, o Brasil está melhor. agora, quando nós fundamos o PT, qual é a expectativa, companheiros? Era que saísse o exemplo. Olha, veja, nós não descobrimos a América, nós fizemos, como disse o Robsbaw, vocês fizeram um partido igualzinho que nós fazíamos no século XIX. É isso. Muita gente fala, não, o PT é uma novidade, é completamente original. Não, senhor. Veja, uma leitura errada que a esquerda fez do leninismo levou a dizer, é isso que eu quis dizer quando citei o encontro com os foristas, com o Fábio Munhoz me dizendo, leia o manifesto com mais atenção, companheiro. Olha, os comunistas são apenas uma fração dentro do partido mais amplo da classe operária. O comunista não tem que ter um partido à parte, está escrito isso no manifesto, é válido ou não? A experiência do partido Bolchevique desautoriza? Não, leiam um texto, olha, eu vou recomendar um texto de um tal de um trotskista inglês chamado John Ross. Partido ou fração seita? Leiam esse texto. Partido ou fração seita? E mostra, veja, qual é o erro que eu acho dos companheiros do PSOL? É que ao se apartar, é uma costela do PT, é uma costela de classe média. Claro que hoje tem uma representação interessante de diversos setores oprimidos, não necessariamente explorados dentro do PSOL e que, inclusive, mais bem, a meu ver, mais bem tocado do que até a questão da mulher, a questão do negro, a questão da LGBT, etc. Eu acho que eles tocam até melhor que indígena, sem dúvida. Eles tocam melhor essas questões. Mas não pode se divorciar da classe. Se você não for uma fração da classe do partido grande, de massa, da classe operária, como é que você tem acesso à vanguarda? Está chegando uma nova primavera, eu não quero morrer sem ver. Não é, Chico? Chico Gordaí, nosso deputado da DS, eu fui fundador da DS, na RMDS, Organização Revolucionária Marxista, Democracia Socialista. Aqui tem vários ex-militantes também, que me acompanharam também, me conduziram até lá também. Olha, companheiros, veja, nós não podemos perder o contato com a vanguarda porque vai chegar um novo dose de maio de 78. Está chegando, não sei como vai ser. Menos Fabril, claro, o país está industrializado. Tomara que funcione alguma coisa essa reindustrialização que o Lula está propondo. Mais do que nada, nós, coreiros, estamos ansiando por isso, uma reindustrialização. Nós vamos reduzir de 45 mil trabalhadores, nós temos hoje se tiver 6 mil, 7 mil trabalhadores escondidos na grande São Paulo, uma cidade de 20 milhões. Nós temos que ganhar em paz 6 mil trabalhadores, não é fácil. Então, companheiros, o que eu quero dizer para vocês, não é a mesma qualidade do PT. Deixou de ser anticapitalista, deixou de ser o quê? Não, mas tem muito, veja, os tijolos da construção. Se for necessário, vamos construir. No próprio manifesto, o Marcos está dizendo, o que ele está dizendo? Os partidos operários, eles têm uma vida efêmera, eles, na concorrência entre eles, eles são autodestruídos, mas nós temos que construir sempre. Eles são imprescindíveis. O partido operário de massas, partido, na versão do John Ross que eu estou falando, tem que ser de massa, senão não é partido. E John Ross critica os que interpretaram o Lênin e a história do partido bolchevique, não é? Dizendo, o Lênin foi contra, não é verdade que o partido de Lênin nasceu em 1903, não. A fração bolchevique, majoritária, imagine, majoritária vai achar o partido. Que besteira é essa? Ela lutou para manter os mexeviques dentro, lutou para manter os setores intermediários dentro. Só em 1912, diante da emergência da guerra, é que começa a haver uma ruptura, não é? Que não se consuma. E depois, veja a verdade, em 1917, como é que se reconstrói o que depois eles chamam de partido comunista, que assume a maioria do poder soviético. O grupo de Trotsky, que não era um grande organizador, chamado Interbairro, Interdistritos, se junta com a fração bolchevique, se junta com essares de esquerda, socialistas revolucionários que estavam abandonando aquela perspectiva tradicional de uma revolução campesina e ir para uma revolução operária, e se forma um novo partido. Mas no calor, no auge, quando não havia problema de comunicação entre vanguarda, vanguarda, digamos, ideológica e vanguarda de massas. A vanguarda ideológica não pode se isolar da vanguarda de massa. Como é que ela vai influenciar o crescimento da vanguarda? Vai surgir uma nova vanguarda, vai surgir novos Lulas, novos Scrobob, novos Chico Gordo, novos netos, novos companheiros, cada um que está aqui, que está mais envelhecido. E é para isso que nós estamos aqui. Por que a gente ainda vibra por essas coisas? Porque nós queremos semear a nova primavera política do proletariado. Vai haver, é inevitável, eu não posso predizer, não tem bordo de cristal quando que vai haver. Mas vai haver, companheiros, e nós temos a obrigação de preparar decentemente. Interpretar o passado é uma condição, interpretar a experiência que nós tivemos é uma condição para cometer menos erro da próxima vez. Eu queria trazer os trotskistas todos para fecundar o processo de construção do PT, eu não consegui. Mas eu trouxe os maoístas, eu trouxe o pessoal da luta armada. Foi a gente que abriu o caminho, eles no começo não queriam. A gente foi batalhando. Então, o PT que saiu, o PT com defeitos, com problemas, com não sei o quê, mas é assim. não existe possibilidade de perfeição nessas obras coletivas. E, olha, o grande construtor foi a primavera. Então, lutemos por uma nova primavera e fecundemos. Os que temos consciência tem uma nova guarda que precisa ouvir, ouvir um pouco da experiência revolucionária anterior. Está interrompida a experiência nossa dessa primeira primavera que criou o PT, a CUT, o MST e outras tantas organizações valiosas. É isso. Agradeço muito ao Paulo, ao professor Fucci, ao companheiro Dainis, a todos os colegas que se fizeram presentes, os companheiros, especialmente aos alunos de francas. Ainda temos muita coisa para abordar. Convido a todos também a acessar a nossa entrevista, que brevemente já vai estar disponível no nosso banco de dados. Conhecer o CEDEM também, o site. Mas fico muito feliz da gente terminar esse evento tão importante como a Fala de Esperança. e estamos na primavera e que venham outras. E, para encerrar, então, eu convido vocês para a gente ir agora para o Coffee Break e dar continuidade às conversas com um cafezinho e um pão de queijo. Obrigada a todos. Aplausos 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 Aplausos